Olá pessoal, estou aqui com a Edna da Ed Madeira. Nós estamos aqui no Bazar Empreendamas, aqui no Jardim Independência. Edna, vou mostrar o que é que você trouxe hoje aqui para o Bazar? Vamos lá. Vamos mostrar aqui, ó. O que é que tem aqui? São xícaras, cascatas, cascata de flores. Tá, R$ 43,00 que eu já vi. Tem desconto. Todo o trabalho feito por você? Tudo comigo, topiarias, os vidros para aromatizantes, sabonetes, guirlandas. Tá certo, você faz todo esse enfeito, as guirlandas aqui. Aqui é rosa de madeira, essa não? Essa também. Rosa de madeira. Rosa de madeira com o barbante. Olha aí, que coisa diferente, um barbante. Sobe a essência. E é rosa de madeira mesmo. Legal, segura aí a rosa de madeira, legal. E tem mais coisa aqui? Tem. Tem mais rosa de madeira aqui. Tem as rosas de madeira. Em média é quanto cada rosa de madeira dessa? Essa daqui é R$ 15,00. R$ 15,00. E essa daqui? E essa R$ 4,00. R$ 4,00. E tem guirlanda aqui. Tem um monte. Tem um monte. As grandes estão R$ 65,00. E as pequenas R$ 45,00. Tá aí, muito linda, muito linda. E me diga uma coisa, Edna, gostei da peça, quero comprar. Como é que eu te acho? No WhatsApp. No WhatsApp. Vamos lá, qual é? 9-9-6-4-1-12-52. Legal, eu vou mostrar aqui o cartãozinho da Edna também. Tá aqui, ó. Ed Madeira. Tem o WhatsApp dela aqui. Mas tá no Instagram e tá no Facebook também. Tá aí. 9-9-6-4-1-12-52. Ed Madeira, Edna, sucesso sempre. Parabéns pelo trabalho, hein? Obrigada. Muito bonito, valeu.